O Pop Pop foi conhecer a segunda edição da Casa Mouy, que fica na loja da Maria Joaquina Marcenaria, aqui em São Paulo. Lá a gente conheceu o mundo mágico em forma de pop-up store, além de uma linda, divertida e colorida amostra de decoração com arquitetos renomados. Tem quarto inspirado em florestas de cogumelos, tem o refúgio fantástico, tem o quarto dos sonhos, tem o quarto da casa da vovó, além do espaço da oficina criativa e do banheiro que faz a gente mergulhar no fundo do mar. A moda e a decoração infantil andam de mãos dadas e conversam muito entre si, por isso é muito legal que a gente conheça os dois universos e saiba explorar a parte lúdica de cada um deles. E por falar em lúdico, você sabe o que significa esta palavra? Lúdico é tudo aquilo que valoriza a diversão, que coloca o divertimento em primeiro lugar. E não tenho dúvidas que você vai entender ainda mais esta palavra visitando a Casa Mouy, pois esta mostra uma verdadeira celebração da criatividade e do design. Música 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 Música